Alô moçada, abre ala, estou chegando, estou sempre viajando e não tenho paradeiro Eu sou nascido no grande estado de Minas, não tem nada que domina o coração deste mineiro O meu Brasil de norte ao sul eu já andei, nos lugares que passei já fiz uma conclusão Sou violeiro, levo a vida a cantar, se alguém quiser brigar pode vir que sou dos bães